Música 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 Caralho, nem comecei o jogo já Primeira vez Já abriu um bombeira Música Música Eu não sei jogar ainda Música 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 carai cinquenta bomba só tem um no meu time morre carai o cara não morre na moral é que adoro esse jogo bris ganado deixa entrar agora eu quero jogar nunca tinha jogado aqui o PC até bem bem fácil acho que vai dar umas bugadas no meu PC b6 falecendo red loss estamos ali acho que o cara tem que ficar nas costas humm mas muito fácil humm headshot acho que tem entrada para todo lado aqui meia para lá meia para lá o 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